TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Hoje, 31 de maio de 2022, terça-feira Comemoramos a festa da visitação de Nossa Senhora Sabemos que Nossa Senhora foi visitada pelo Arcanjo Gabriel Com a proposta de fazer dela a mãe do nosso Salvador O anjo também comunicou a ela que sua parenta, Santa Isabel, já estava grávida Aí, encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 Quando depois de andar de cerca de 100 quilômetros, ela encontrou-se com Isabel A visitação de Maria, sua prima, nos convoca para a caridade ativa Para a fé que opera por meio de amor E você também, que doou as rosas, também fez uma caridade igual Nossa Senhora Então, hoje vamos agradecer as pessoas que doaram, no dia de hoje, as rosas para completar o coração da mãe O Edisseu Barbosa Moreira, da Vila Pioneira A Miriam Vilauba A Maria Aparecida, do Jardim Leblon A Solange Maria Ex-Tafarel E a Márcia Regina, da Vilas Boas E o Donizete, do bairro Oliveira Vocês estão em sintonia conosco e também nas nossas orações E a mãe agradece Então, vamos colocar as nossas intenções para este momento de oração Você pode ir colocando as suas intenções E nós vamos colocando aqui Peça com muita fé Que o filho atende todas as intenções que nós colocamos nas mãos de Nossa Mãe Maria Vamos rezar, então Pela Marinete, do Vivendas do Parque Pela alma de Ezequiel Luiz Garcia O Rogério, da Porciúncula, Vilas Boas Pede pela saúde e recuperação de Débora de Souza Ferreira Luiz Antônio Ferrazetti Maísa Cristina Cobianco Ana Júlia Lira Pelas intenções de Dona Maria Aparecida Cobianco Pelas necessidades, projetos e estudos de Renan Mariana e Eduardo Porciúncula E em ação de graças por muitas bênçãos recebidas E para os anjos da guarda de cada membro da família Por uma intenção particular, pela recuperação de Francisco Bezerra A Elza Estigarrabia, do Aero Rancho Ela pede pela libertação de todas as dores que sente Saúde de Rosa Cláudia, Ney Roberto, pelos seus netos e bisnetos Eliane Conceição, Noá, Ramone Família, Rose e Família Adriano de Jesus e Mãe Holanda Todos da milícia da Imaculada A Elisânia Portela Pede pela saúde e proteção para a mãe Marieta Pelos filhos Felipe, Karina, Eric e Neto Benjamim Amigos e familiares Para a dona Agripina, Fernando, Guilherme, Henrique Pela família de seu neto Pela família de Giovana, pelas grávidas Por todas as pessoas idosas, crianças As que estão em hospitais Pela família de Luiz Carlos Nossa mãezinha, abençoe e conforte as famílias de Pernambuco Que estão sofrendo Pelo padre Adriano e por todos os padres E todos da Imaculada Conceição e pelo Papa Francisco A Solange do Nova Campo Grande Ela reza pelo descanso eterno de Seu esposo Adelar Francisco Tafarel Fez oito anos E pelo filho Everton Ex-Tafarel de dois anos A Maria Auxiliadora do Tiradentes Ela reza pela cura e libertação de Aparecida Marques de Oliveira Aldira Pedrosa de Alencar Lorena Coutinho do Amaral Uma boa oportunidade de trabalho para Lucas Rodrigo Pela recuperação das cirurgias de Daniel Henrique Saúde e proteção de todos os seus familiares A Aparecida Borgo Do bairro Taquarussu Ela pede pela saúde da Rose Estamos rezando todos pela Rose Do padre Adriano Por todos os doentes Por todos que estão rezando o terço com a TV Imaculada A Cleide Menezes do Jardim Do Bom Jardim Pelos seus 42 anos de matrimônio Parabéns Cleide De Cleide e Luiz Carlos Pedir a Deus que abençoe cada dia mais Pela saúde de Renzo Miguel Amaral Nunes Sales Maria Vitória Amaral Nonato E pela Natália Nóbrega Amaral O senhor Juraci da Vila Carvalho Pela cirurgia são de graças Pelo aniversário de Adversina Maria Gonçalves Cura e libertação de Francisco Carlos da Costa Libertação, conversão e cura das famílias Gonçalves, Fernandes, Aquino e da Costa A Vilma do Jardim Itatiaia Pelo restabelecimento do senhor Juan Ramon Cristaldo da Colônia Paraguaia Pela cirurgia de Arthur Cavaleiro Braga De três aninhos Por todas as crianças Pelo eterno descanso de Francisco II E sua consolação e fortaleza Por todos da Imaculada O Wilson Sandim Do bairro Coronel Antonino Pela sua consulta ao médico hoje Por todos da sua família E por uma intenção particular A Veridiana do Jardim Itamaracá Ela pede pela saúde da mãe Inês Saúde dos seus filhos e netos Pelos estudos da filha Lavínia A Márcia do Vilas Boas Pede pela filha Fernanda Por uma causa particular Pelo Felipe, por ela Pelo esposo Haroldo Que está com Covid Pelo fim da guerra na Ucrânia Pela paz no mundo inteiro E pela conversão dos povos O Darcy da Vila Popular Ela pede pela amiga Irevânia Maria da Silva Que se encontra internada na UTI Pelos bispos, sacerdotes e diáconos Que colaboram com a TV Imaculada Pela saúde física e espiritual da Rosa Oliveira Rafael Nascimento Alessandra Canachiro Padre Adriano Alves E Quintina Maria Guedes O Edson e a ID do Jardim América Pedem saúde e proteção para eles Pelas intenções e necessidades De todos os colaboradores da TV Imaculada Pela saúde e vida financeira De Kellen Cristina E seu filho William E mãe Silvia Paz e união na família e familiares De Cleosa Alves Ação de graças Pelo aniversário da Miss Marisa Banegas Arlete Pael Do Jardim Panamá Ela pede saúde para sua família Seus filhos e filha Pela almas do purgatório Por todos seus entes queridos Pela alma do esposo Gilberto Pael A Joelma do Jardim Tarumã Por Cláudia Por família Amorim Por família Missírian Pela família Rezeque Por Arthur, Nájila e Nita Por uma graça que Deus sabe Por todos da TV Imaculada Por todos que precisam de oração Por um emprego para Luzinete Do bairro Iracicoelho Pelos projetos da TV Imaculada De Ludmira Zarates, Magalhães O Erlinson Wilker Kátia Ranieri Christian Tullio Kleber Alaia E Cieli Romualdo A Cirlei Do Bosque do Carvalho Ela pede pela saúde de seu esposo Saúde de Márcio Rubens Cura e libertação de Flávio Márcio Pela saúde e vida financeira de Mário Márcio Pela ação de graças pela Márcia Pela saúde do Papa Francisco Pelas pessoas hospitalizadas Por todos os colaboradores da TV Imaculada Pelo fim da guerra na Ucrânia Pelos dirigentes do nosso país Pelas almas do purgatório A Maria Aparecida Do Residencial Búzios Ela pede pela filha, netos, netas, esposo Todos da sua família e pelo descanso eterno de seu filho Sidney Denis da Costa A Maria Aparecida Guirre Do Jardim Lembron Gratidão por todas as graças recebidas Por uma intenção particular Pelo aniversário da sobrinha Glenda Pérez Aguirre Que hoje completa 15 anos O Donizete do Oliveira I Ele pede por ele Pela Marlene, Caio, Carlos Emprego para Priscila Saúde da irmã Maria Aparecida E a filha dela Pela recuperação de Obaldina Mendonça de Souza Descanso eterno de seus pais Joaquim e Dina Pelo fim da pandemia Pela paz na Rússia e na Ucrânia Pelo mundo e pelo Brasil A Zenir de Oliveira do Vila Nogueira Ela pede pela ação de graças Pela sua cura do glaucoma E cura do filho Anésio de Oliveira de Câncer Pela saúde da Rosa Oliveira O Adriano de Jesus da Vila Alba Pelo dom da sua vida Pelo seu anjo da guarda Pela cura da dor da garganta Pela cura do seu corpo e sinusite Saúde da sua mãe Holanda Da Margarida Ribeiro Da Dória Gonçalves Do Pedro Luiz Da Silvia Da Rilda Palheta Adelina Santos e Silva Do padre Adriano Alves Do Rafael Oscar Da Fátima Mendes João Batista Mendes Ari de Jesus Iara Almeida Todos da TV Imaculada Imaculada por Elsa Estigarrabia e Família O Descanso Eterno de Valdir Andrade Carlos Yoshimeio Yuji E com todas essas intenções Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar Contemplando os mistérios de vossa redenção Concedem-nos por intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima A quem me dirijo As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências dessa santa devoção Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz no mundo, pela santificação das famílias Pelas almas do purgatório Pelas intenções do Santo Padre e o Papa Pelos nossos bispos Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório Pelo aumento e santificação do clero Por todos os desempregados Pelas necessidades da igreja E pelo Brasil Rezemos Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A segunda Ave Maria rezaremos em honra A Deus Filho que nos remiu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E a terceira Ave Maria rezaremos em honra Ao Espírito Santo Que nos ilumina e nos santifica Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rezaremos então os mistérios dolorosos No primeiro mistério Contemplaremos a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo No Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Na segunda dezena Contemplaremos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorrem a vossa Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Na terceira dezena contemplaremos a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados Na quarta dezena, contemplaremos Jesus carregando a pesada cruz Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados Na quinta dezena, contemplaremos a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados Infinita graça vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais, vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas É após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Que foi a campanha deste mês, rezando com Maria Oração Ó Maria, Virgem Imaculada Porta do céu e causa de nossa alegria Respondendo com generosidade ao anúncio do Arcanjo São Gabriel Vós pudestes dar curso ao plano de Deus para nossa salvação Vós fostes, pela providência Santíssima, desde agora, toda a eternidade Constituída vaso de eleição e moradia do Verbo Encarnado Pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste O Espírito Santo teceu em nossas entranhas, em vossas entranhas, Jesus, nosso Senhor e Salvador Eis que, desejando que o Filho de Deus, que quis nascer em vós, nasça também em meu coração e conceda-me o perdão dos meus pecados Prosto-me aos vossos pés e vos imploro Nossa Senhora, com todo o fervor de minha alma, que vos dignei alcançar-me do vosso Filho a graça que tanto necessito Coloque então o seu pedido nas mãos de Nossa Senhora E assim, vamos então, confiando na intercessão da Mãe, fazer a nossa consagração Virgem Imaculada, Minha Mãe Maria Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser Para que disponhais de mim para o bem de todos Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja Cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Descansar Esperar pelo tempo de Deus Ter paciência Al Jovem é o Sr. E o Sr. Al Jovem é o Sr. Saavedra Sorata LOO